Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e tamo trazendo aqui galera as novidades da semana de GTA acabou de sair, é o seguinte ó, hoje ó lá dia 17 de setembro Caia com estilo e ganhou triplo de recompensas em todos os runners de mira, embolsa uma futura no jogo definitivo de dardos com carro Bem maneiro, bem maneiro, e diz o seguinte ó, pra você desbravar os céus do top de link para o paraquedas e manobra em direção ao flutuante Terão todos os runners de mira, estarão rendendo triplo de recompensa, triplo de recompensa, hora de farmar grana, é agora, é hora de farmar galera, vamos lá Triplo de recompensa também, marcando território, você vai conseguir o triplo de GTA Money e RP, maneiro, e tá precisando de uma grana? A hora é agora, final de semana, acho que eu vou dar uma jogadinha, tá trazendo um canal isso aqui ó, Overtime Rumble, o link eu trouxe aqui, vou jogar pra gente ver Também tem mais ó, recompensa em dobro em venda de carga de frete aéreo, maneiro galera, você pode adquirir um hangar ó, aqui ó, que legal Tá com 30% de desconto durante toda semana, se você adquirir um hangar, gostei, isso aqui é bom, mas eu acho que eu tenho um hangar, vou dar uma olhada, mas eu acho que eu tenho Encontre todos os 10 objetos cenográficos e ganhe um bônus em GTA de 250 milhas Olha o que ele diz aqui ó, enquanto estiver passeando e traficando pela cidade não, a gente não faz isso não, vai de traficar Fique de olhos abertos para itens memoráveis e ladrões carregando objetos cenográficos em vã e sem registro Que maneiro, e o gigante da indústria vai recompensar vocês generosamente por esses preciosos artigos Vai até dia 27 de... 23 de setembro né, você pode encontrar 10 objetos até dia 23 de setembro E vai receber 250 mil, acho que esse aqui vale a pena cara, esse aqui é um negócio que vale muito a pena a gente tentar conseguir pegar 250 pilas de uma vez só, é bom, é bom Vamos lá, na Roda Fortuna essa semana, quem tá lá? Ah, ó que lindão, maluco, Roda Fortuna essa semana Vamos rodar cara, eu tenho que ganhar Esse aqui eu não tenho, Italy GTB É o Progen Italy GTB, esse aqui eu não tenho cara É muito lindo, eu tenho Tem que ver, acho que eu tenho cara Acho que eu tenho, acho que eu tenho Não, eu tenho em outra conta, não tenho no PS4 Cara, vou tentar rodar, tem que ir lá tudo, agora eu vou tentar rodar esse aqui, vai que eu ganho né Agora tem os descontos, vamos ao desconto também de GTA V, olha 30% de desconto dos hangares 40% de desconto nesse LF-22 Stalin Não sei pra que que serviria isso Mammoth Tula, 40% de desconto Gauntlet Clássico, 25% de desconto Ah, esse aqui é interessante, vamos pegar hein O que mais? 30% de desconto no escritório Expansão Ah, você pode personalizar o hangar também Então você vai ter 30% de desconto em qualquer personalização Se você quiser, se você for personalizar o escritório, alojamento, oficina 30% de desconto em qualquer um que você fizer Também tem outros diferentes, ó Albany Manana, 25% de desconto Runizaba, 30% Importante de luxo 30% de desconto também E tem mais um negócio Assim, todo mundo que estiver jogando GTA V online Até o lançamento GTA V para PS5 Vai receber 1 milhão de dinheiro de GTA por mês Já recebi esse mês de setembro Não esquece de entrar e pegar o seu 1 milhão 1 milhãozinho de todo mundo também Só um detalhe Se você tiver o Prime Game Essa semana você tem 80% de desconto No Projeto T20 e no Overflow Caraca, maneiro É só vincular Tem que vincular o seu Prime Game A conta da Rockstar A Rockstar Social Club Tá? Além de você ganhar 200 mil Quando você já tiver jogado em qualquer momento Nessas últimas semanas Você vai ganhar por semana também E também vai ganhar a boate da Vespussa Canals Grátis também 80% de desconto no Projeto E vale a pena Galera, foi esse aqui São os eventos dessa semana Vai até a próxima quinta-feira Quarta-feira de madrugada Não esquece de deixar seu like no vídeo Não esquece de compartilhar com os amigos Coisa boa Temos que compartilhar com todo mundo E não esquece também De me seguir no Twitter, Facebook Se inscreve, deixa lá Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau